A base dessa manifestação é a discussão de transporte, tarifa zero e transporte 24 horas. Agora nós somos o movimento social de esquerda, o movimento social que luta pelos direitos humanos, que luta pelos de baixo, o movimento social que luta com os movimentos da classe trabalhadora, do movimento negro, do movimento feminista, do movimento indígena, do movimento LGBTT. Nós estamos vinculados a essas grandes portas de esquerda. É claro que nós participamos da Marcha das Adias, nós participamos do 1º de maio, nós participamos das mobilizações contra o Estatuto do Nascituro, nós participamos das mobilizações em defesa das ações afirmativas na universidade. Nossas bandeiras são essas, bandeiras de esquerda na sociedade, progressistas. Então é claro que as bandeiras vão ser levantadas do nosso ato, nós somos solidários a elas. A Marcha das Adias, o movimento negro, organizações do movimento operário estavam presentes aqui, porque elas são próximas a nós, nós somos de uma mesma classe, de uma mesma categoria, de uma mesma multidão.